Hora do 991 11 14 43, boa tarde Niko, aqui é a Silvana do Tomalina em GV, passando pra agradecer pelo melhor programa da Hora do Almoço e não deixar de pedir a você pra mandar um beijo e um abraço pra minha netinha Alice, aí está a Alice, onde é que a Alice tá? Parece que é numa loja de calçado, porque não é possível que ela tenha que ir tanto de calçado ali, ó, tem, né? A Alice é rica, aí ó, Futura modelo de nossa cidade, obrigado e um abraço pra você e toda a sua equipe, tá aí, netinha Alice, modelando lá, bolsinha, bagzinha e tal, tamo junto, próxima! Boa tarde Niko, a paz do Senhor Jesus, nota mil pro seu programa e pra toda a sua equipe, vocês são os melhores do planeta Terra, bora moleque! Não, se sair do planeta Terra aí não dá pra nós mais não, Mas dentro do planeta é nosso comandante, falou tudo! Um abraço é o Roldão do Conjunto de CIGV, fala Roldão! É Roldão, nós só colocamos satélite lá em Marte também, hein? É, não brinca com não, não! Boa tarde Niko, sou a mãe da Ana Júlia e hoje é aniversário dela, desejo a ela muitos anos de vida e saúde, somos do bairro de Lourdes, muito obrigada, você é mil! É a Juliana mandando beijo pra Ana Júlia, ô Ana Júlia! Você já cansou de ouvir essa música, né Ana Júlia? Que piadinha, Ruzinho! Parabéns pra ela! Um beijo pra mamãe Juliana, parabéns pra você, felicidades! Próxima! Oi! Boa tarde Niko, Deus abençoe sempre você, sou de Governador Vladares, eu e a Simone estamos todos os dias ligadinho na TV, assistindo o BG! Parabéns pelo sucesso de audiência, tá assinado lá o Neto e a Simone, um beijo pra vocês, é isso aí, amanhã tem mais! É, oi!